Olá, tudo bem? Eu vim falar do sorteio que tá rolando lá no Instagram do Bersaio das Águas. Eu tô sorteando três identidades personalizadas. Então, eu tô sorteando três identidades personalizadas do Pão Bó. Lá no Instagram do Bersaio. É muito fácil participar. Você tem que estar inscrito aqui no canal. Então, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra estar recebendo os nossos vídeos. Eu vou deixar o link do nosso Instagram aqui na descrição desse vídeo mesmo. E como é que faz pra participar? Primeiro, é grátis. É grátis. Você vai seguir o nosso perfil no Instagram. Vai curtir a foto oficial, que vai estar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Vai marcar três amigos no seu comentário. Lá na foto oficial. E vai ter que estar inscrito aqui no nosso canal. No Bersaio das Águas, aqui no YouTube. Esse sorteio vai acontecendo dia 31. Então, você pode estar fazendo os comentários até dia 30, às 11h59. Vai ser no dia 31 do mês que vem. 31 de agosto. Juninho e tudo agosto. É, 31 de agosto. E... Ai, mas eu só tenho uma calocicita. E você tá sorteando três identidades? Gente, dá pra um amigo. Dá pra um amigo. Dá pra sua mãe. Dá pro seu pai. Dá pra quem tiver um bichinho de estimação. Pode ser cachorro, gato, rato, hamster, coelho. E o ganhador entra em contato comigo. Pra eu estar fazendo os RGs. O qual são as informações que vai no RG. O nome do seu bichinho. Se você quiser colocar o pai e a mãe dele, você pode colocar também. A cor dele. Uma assinatura, velho. Eu vou fazer uma assinatura. O dia que ele nasceu. É muito legal. O blue tem o dele. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui no cantinho. Então, gente, vai lá. É muito fácil. Tá bom? Espero que vocês gostem. Não se inscreve de... Não esquece de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Tá bom? Tchau. Tchau.